salve salve amigos tudo bem espero que sim Jô vá aqui vamos falar do dia do São Paulo cheio de surpresinhas né surpresinhas pro torcedor no dia de hoje no início da tarde tava falando muito que o Patrick seria desligado do São Paulo por conta da briga do Pardal até onde eu sei isso era pedido do Pardal tá a saída do Patrick mas não aceitaram graças a Deus né que a gente já não tem jogador que pressa nessa draga desse elenco aí aí o Pardal que ia se livrar de todos os jogadores ter um pouquinho de técnica pra lógico sobrar mais vaga pra né a panela daqueles que falam amém amém Tucano amém Pardal pra tudo que ele diz mas a gente vai chegar lá vamos falar aqui vamos dar a fonte né que não o Patrick não vai sair do São Paulo vamos passar tudo certinho mas chegado aqui pra vocês tá bom dá uma segurada tem muita coisa pra gente falar aqui a entrevista nojenta ontem que entrevista nojenta gente do céu eu perdi até ânimo de fazer eu nem faço entrevista eu perdi o ânimo cara eu perdi o ânimo o presidente aparece lá todo mundo esperando pô ele vai anunciar a saída do Sene não ele entra lá pra falar que o trabalho é bom São Paulo cada vez mais nojento torcedores chorando no estádio ontem e esses caras vivendo na porra do mundo da lua vão pra puta que eu pari vocês aí vão pra casa do caralho seus incompetentes já peço pra vocês aí deixa aquele triple C curte, compartilha e comenta que é muito importante se inscreva no canal não custa nada larga a mão de ser Cornélio não custa nada se inscreva no canal não seja aquele Cornélio que vem aqui acompanha os vídeos e até hoje não se inscreveu não custa nada é gratuito e lógico você não vai se tornar um Cornélio tá bom? se inscreva no canal aí sempre deixa o comentário também tá? tô deixando também fixado aí o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Jova já passei uma dica uma dica toda especial pra vocês né? pra acertar suas apostas 1xbet um exemplo São Paulo joga com Goiás domingo possivelmente a zaga do São Paulo vai ser Léo Pelé Rafinha e mais um então aposta que o São Paulo vai levar gols tá? é certeza que você vai vai acertar vai ganhar uma graninha eu sempre faço isso me dou bem na hora que você ver Léo Pelé Rafinha na zaga ou um dos dois aposta que o São Paulo vai levar gols imagina o Pedro Raul que é vice-artilheiro do brasileiro vai deitar e rolar em cima desses desses né? dessa desses queridinhos desse pardal nojento aí então faça sua apostinha 1xbet primeiro comentário fixado 1xbet a melhor casa de apostas do mundo tá bom? vamos lá galera vamos lá que tem muita coisa pra gente falar aqui vamos primeiro falar um pouquinho eu não vou botar a coletinha pra vocês escutarem a voz dos dois ontem lá né? não vou estragar o dia de vocês ok? mas enfim né? Casares deu uma aparecida a torcida ficou empolgada porra ele vai falar de mudanças vai falar que o Sene não faz mais parte da comissão técnica não falou que Sene continua né? fortaleceu o Sene como se o trabalho fosse as mil maravilhas e ainda por cima falou que ele quis dizer que o ano foi bom ô Casares puta que que decepção hein Casares que decepção você tá indo pro mesmo caminho do leco Casares o mesmo e fala uma coisa pra você viu se continuar com o Sene o ano que vem esses mesmos jogadores no reforçar esse elenco o São Paulo é um dos quatro favoritos para serem para ser rebaixado no brasileiro do ano que vem mantenha o Sene pra lá e pague pra ver tá? só lembrando aqui se o São Paulo cai nas suas mãos você vai ficar com você vai ser considerado o pior presidente da história do São Paulo tá? você que não deu seus pulos aí não faça uma limpa nesse elenco na comissão técnica e pague pra ver o ano que vem o São Paulo jogando o brasileiro com o Sene tá? esse trabalho péssimo que vocês fazem aí tá? vamos lá pra começar tem que sair todos os jogadores que tem contrato encerrando todos sem exceção Éder Igor Gomes Reinaldo Rafinha né? cês tão falando que cês vão renovar com o Rafinha a pedido do Pardal aí né? cês não tem vergonha mesmo né? ele quer que vocês renovam com o Rafinha pro Rafinha pro Rafinha jogar de zagueiro o ano que vem seus boca aberta e vocês vão renovar com o Rafinha né? é porque a ideia dele é essa ele quer usar o Rafinha de zagueiro porque ele já falou com o Rafinha pra jogar de ala não dá mais é só no São Paulo que acontecem essas coisas né? e olha que não é exclusividade do São Paulo essas pardalzices do Sene não no Flamengo lá pergunta pros flamenguistas ele improvisava o Arão ele deixava zagueiro de ofício no banco do Flamengo e jogava o Coarão improvisado isso é coisa de pardal cara de pardal que se acha o Guardiola brasileiro ele se acha o Guardiola brasileiro na cabeça dele era o Guardiola ele é o Guardiola brasileiro porque fez uma porra de um cursinho lá na Inglaterra com aquele tal de Michael Bay lá Michael do caralho lá que por sinal é a porra da inspiração dele né? um cara que trabalhou com o Tele ele tem como inspiração o Marco Binho lá não sou eu que tô falando ele deu essa entrevista falando isso tá? por isso que esse treinador meia boca aí que tá destruindo tá destruindo já destruiu o ano de São Paulo e destruiu o ano do torcedor quanto isso Flamengo se reforçando com Gerson né? Flamengo se reforçando com Gerson Palmeiras vai trazer reforço certamente né? já tem times fortes já tem os dois tem treinadores principalmente Palmeiras né? aliás o Dorival não tá garantido no Flamengo mesmo ele ganhando uma Libertadores e uma Copa do Brasil não tá garantido aqui vem esse presidente aí a cópia do Leco falar que o Rogério tá garantido pra 2023 ou seja lá no Flamengo os caras avaliam o trabalho mesmo o cara ganhando Libertadores né? e a Copa do Brasil não tá garantido aqui eles garantem o Pardal o ano que vem de novo é uma vergonha gente é gestão tá? é gestão lá mesmo o cara ganhando título vai ser avaliado o trabalho aqui não aqui já chega o presidente ontem com sorrisinho no rosto cínico né? já garantindo o cena pro ano que vem ah pra casa do caralho rapaz ah pelo amor de Deus desanima viu? desanima então ontem ó a coletiva ontem eu não vou entrar nem detalhes essa merda essa coletiva aí tá? seguinte a coletiva foi tão nojenta ontem que pra mim empatou com aquela coletiva do Daniel Alves na época que o Daniel Alves foi defender o Diniz lembra? o Diniz tava prestes a cair veio o Daniel Alves falar que não podia mandar o Diniz embora porque o Diniz era um bom pai né? o Diniz era um bom filho e era um bom amante então essa entrevista foi tão nojenta essa coletiva de ontem do Sênico Casares como aquela entrevista do Daniel Alves lá falando que o Diniz era um bom amante então você já sabe o nível que foi a coletiva ontem né? não precisa falar mais nada aqui eu tô falando pra vocês 2023 vai ser ainda pior é capaz de um Palmeiras de um Flamengo ganhar o tetra da Libertadores dentro do Morumbi que existe grandes chances afinal sendo Morumbi Flamengo ou Palmeiras serem tetra campeões da Libertadores dentro do Morumbi e a gente corre risco de ser rebaixado no Brasileiro com esse treineiro aí hein? escuta que eu tô falando aqui eu não tô comentando o resultado tô falando antes pra não acontecer isso esquece esse negócio de Libertadores esse time fracassado não vai esse bando de bunda mole aí não vai pra Libertadores né? nem essa esmola esse catado nojeto esse rebanho fracassado bunda mole frouxo nem isso nem isso nem isso eles vão proporcionar pra torcida nem um lixo de uma pré Libertadores que é um lixo por si só né? um oitavo lugar é um lixo pra um time do tamanho da história do São Paulo mas nem esses fracassados com esse treinador como o início do planejamento pra né? que a reunião de hoje foi reunião de planejamento para 2023 planeja que planejamento vocês fazem aí? que planejamento vocês fazem? que porra de planejamento olha só né? saídas aí que o Pirral diz que está confirmada a Éder graças a Deus pelo amor de Deus some barril do Chaves Miranda esse vai sair porque não aguenta olhar pra cara do Senna e mais né? o Miranda Reinaldo graças a Deus desaparece tiririca nojento soma daqui que não aguenta ver mais sua cara o Chapolin colorado lá o Andrés colorado também vai que é tarde essa draga aí olha o nível do jogador que eles trazem né? e o André Anderson também é outro meia boca do caralho aí né? então um dois três quatro cinco jogadores que que o Pirral falou que está confirmada a saída lá prováveis Luizão Igor Gomes e Léo Luizão a gente sabe que tem proposta Igor Gomes eu desconheço proposta Léo eu duvido mais uma vez eu falo pra vocês eu duvido que vai chegar proposta pelo Léo eu duvido eu duvido se o interessado se é que existe interessado no Léo se esses caras desse clube sei lá se é clube de décima divisão do futebol europeu lá tiver vendo as atuações do Léo eu duvido que vai fazer alguma proposta o Léo tem sido o pior zagueiro do São Paulo nem zagueiro é né? só na cabeça desse pardal que chama chama o Léo de zagueiro construtor ah o construtor tá pendurado aqui vai tomar no cu construtor caralho todo jogo entrega aí todo jogo faz cagada ontem né? bola nas costas dele lá e gol do Inter vai cagar mano pra puta que eu pariu duvido que vai chegar eu tô rezando eu rezo pra chegar uma proposta pro Léo pra tirar o Léo do Rogério porque se manter Léo Rafinha a zaga do C no ano que vem vai ser Rafinha Diego Costa e Léo mais uma vez até o Arboleda vai ser banco desses caras aí escuta o que eu tô falando rezem pra chegar a proposta pelo Léo olha só dúvidas eles têm dúvidas em mandar o Marcos Guilherme embora ainda ah vai pra puta que eu pariu cara dúvidas né as saídas confirmadas os prováveis as dúvidas eles estão com dúvidas se vão mandar o Marcos Guilherme embora eles têm dúvidas se vai mandar o Marcos Guilherme embora se vai renovar ou não com o Marcos Guilherme vocês não têm vergonha na cara? deixa esse cara embora pelo amor de Deus mas eu sei que deve ser o Pardal que tá pedindo pra segurar ele do mesmo jeito que tá pedindo pra segurar o Rafinha é o Pardal é o Pardal e permanece em Patrick e Rafinha conseguiu né você conseguiu fazer o São Paulo segurar o Rafinha você vai escalar o ano que vem de novo de zagueiro vai você vai escalar o seu Rafinha de zagueiro mais uma vez o ano que vem vai seu zagueiro de 1,60m ei Sene toma vergonha na cara Sene ah ele é meu líder o Rafinha diz que líder porra nenhuma caralho nunca foi líder na carreira só na sua cabeça de Pardal ah ele fala no vestiário bota um papagaio no dia de jogo lá no vestiário que o papagaio vai fazer pra eleição vai falar também vai cagar Sene ele quer segurar o Rafinha pro Rafinha jogar de zagueiro ano que vem nojento então o Rafinha e o Patrick esse é contra gosto seu né Sene Patrick o São Paulo vai continuar né você queria que o Patrick saia né Sene hein Sene você queria que será que o Patrick falou pra você que você ficou tão puto hein Sene será que ele te chamou de Pardal lá no intervalo do jogo contra o Fluminense você tirou ele e o Patrick ficou puto chamou você de Pardal será que é isso Sene se for isso ele acertou que você é um Pardal mesmo você é um verdadeiro professor Pardal o maior professor Pardal do futebol brasileiro ele tava puto com o Patrick hein mas eu acho que a diretoria não aceitou né é a saída do Patrick porque é uma se empresta o Patrick um exemplo o Santos tinha interesse se empresta pro Santos o Santos ia querer pagar metade ia querer que o São Paulo pagasse metade era só isso que faltava né eu acho o Patrick um jogador com qualidade técnica um dos poucos que a gente tem aí mas o Pardal queria fora Pardal queria fora porque o Patrick deve ter lhe chamado de professor Pardal né de professor Pardal de inspetor bunjiganga é por isso que ele não gostou né quer notícia ruim torcedor STJD pro Nil Ferraresi por conta daquela expulsão contra o Palmeiras lá que nem deveria ter sido expulso né agora o caminho tá aberto né pra ele voltar com com Rafinha na zaga contra o Goiás imagina o Pedro Raul cabeceando em cima do Rafinha oh meu Deus do céu gente acho que o São Paulo vai fechar com chave de ouro esse brasileiro né outra derrota no lombo e com o Rafinha na zaga o Pedro Raul cabeceando em cima do Rafinha acho que o Senna gostou né porque ele viu que o Ferraresi foi suspenso ele já ele já fez isso vou escalar o Rafinha na zaga de novo sabe qual que é o sonho do Senna o vídeo vai ficar um pouquinho muito longo mas vou falar qual que é o sonho do Senna o Senna aí tem uns 12 13 jogadores aí vamos colocar 14 jogadores aí queridinhos dele aqueles jogadores que fecharam com ele né esses negócios de recomposição de zagueiro construtor aqueles queridinhos né Igor Gomes Nestor aquela panelinha Léo ele tem 14 no São Paulo né por volta de 14 tá aí ele quer trazer outros jogadores que fechavam com ele em outros clubes né ele quer trazer vamos lá uns 6 aí do Fortaleza né 6 do Fortaleza trazer mais alguns ex-jogadores de Cruzeiro e Flamengo também foram treinados por ele aqueles lá que fecham com ele né que a gente pode chamar de da panela da panela do Pardal né mais uns 4 então o sonho dele é montar todo um grupo de jogadores que fechavam com ele vocês entenderam ele quer um elenco de 30 jogadores só jogadores que fechavam com as ideias com convicção de Pardal dele esse é o sonho dele por isso que ele pede tanto jogador Fortaleza agora vocês entenderam a sacada ó deixa a sua inscrição aí deixa o seu comentário que é muito importante salve salve o Tricolor Paulista precisa de salvação então então